Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo pra vocês de guriçada. Hoje eu estou afim de abrir algumas caixas. Já faz um tempinho que eu não trago a Crite Opening, mas hoje eu estou trazendo aqui. Porém, manos, é o seguinte, tá ligado? Tipo assim, ó, vou mostrar aqui pra vocês meu inventário. Muita gente pede como que é meu inventário. Enfim, mano, eu vou mostrar no final do vídeo melhor, pra quem quiser saber. Enfim, não tem nada demais no meu inventário. Mas é o seguinte, ó, geralmente eu faço um Crite Opening em 10 keys no vídeo, né, mano? Hoje eu vou fazer com 7, porque eu tenho 4 Decryptors e 3 chaves, né, mano? Meu inventário tá, tipo, falindo, tá ligado? Já não tenho mais keys, mas de boas, né, mano? Eu acho que vai ser um vídeo da horinha abrir 7 caixas aí. Ah, Vagabos, qual caixa que você vai abrir? Então, mano, tem duas caixas de Natal aqui que eu dropei, né? Que eu não abri ainda nenhuma caixa de Natal e tem uma caixa... Cadê a caixinha? Aqui, ó, uma caixa Velocity, né, mano? Que eu não abri também e, tipo, só ganhei uma. Porque eu não joguei muito Rocket League nesses últimos meses aí, que é o final do ano e tudo mais, né? E tal, os que eu mandei lagado também. Eu abri aqui essas 3 caixas com keys normais, né, mano? Vamos começar com as keys normais. Vamos lá, então. Começar com a caixa de Natal. Vamos lá, mano, caixinha de Natal. O que que tem nessa caixa de Natal? Bom, já mostrei no vídeo, mas faz tanto tempo que eu não vejo essa caixa, que até já parece que eu me esqueci, né? Enfim. O que que dá pra... Ó, tem essa roda Wonderment, né, mano? Esse rodinho aqui tá no pique do pique, né, mano? Se eu ganhar uma roda dessas pintada, eu tô feito da minha vida, né? Mas, enfim. Vamos lá, mano. Use key. Yes. Calma. Yes. Agora foi. Nossa, faz tanto tempo que eu não abro a caixa, eu nem sei mais a sensação de como é que é tá vindo um item. Até buguei, tá ligado? Aquele... Aquele... Ah, não. Buche, buche, buche. Não, mano. Ganhei um decalque do breakout. Vamos lá, Red Rainer. Nem pra ser pintadinho. É. Ah, ah, ah. Não vale a key, né, mano? Não vale a key. Vamos agora ao Decryptor nessa caixa aqui. Um aqui e um Decryptor nessa caixa de Natal, né, mano? Nossa, se eu ganhar uma... Nossa, se eu ganhar agora um item valioso com o Decryptor, eu vou ficar bolado, hein? Eu vou ficar bolado. Mas, enfim, né, mano? O que que dá pra ganhar? Tipo, essa caixa não tem muitos itens valiosos mais, né? Essa roda aqui, óbvio, que é o que mais vale na caixa. Mas, enfim, vamos lá. Use Decryptor. Yes. Holiday Deck. Vamos ver o que vem, né? Create Secret Santa. Create Secret Santa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah! Por quê o jogo faz isso comigo? Por quê? Me responde, Psyonix. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. O que que eu posso... O que que eu posso falar, né, mano? Eu vou deixar a Great Velocity por último, porque ela é a melhor caixa, mano. Mano, olha isso. Olha esses Black Marks, mano. Olha o Party Time, cara. Será tão legal ganhar? Óbvio que eu não vou ganhar, né? Mas, enfim, vamos abrir agora outras caixas. Eu vou abrir, manos. Eu vou abrir a Velocity com uma Key, né? Obviamente. Eu vou abrir... A Overdrive é uma caixa que eu gosto bastante, cara. Não vou mentir, porque tem 4 BMs que eu curto ali de explosão de Gol. Tá, a caixa Turbo vem em explosão de Gol? Não, porque a caixa Turbo é mais antiga, né? Isso aqui... Hum... Calma, deixa eu ver. Os importados. Saptorish, Power Shot, Jäger, Clockwork, Kronos. Deixa eu ver o que vem nessa aqui. É, eu acho... Que eu vou fazer aqui da Accelerator, mano. Vou abrir 4 caixas de Accelerator aqui, usando 3 Decryptors e uma Key normal. Por quê? Porque tem 4 BMs. E... Sei lá. Podia vir, né? Podia vir. Mesmo com Decryptor seria legal. Tipo, ganhar um BM e usar. Eu já tenho Hellfire que o inscrito me deu, mas... Enfim, mano. Vamos lá. Começar aqui pela Decryptor. Yes! Vamos. Decryptor, dê sorte pro Vagabris. Traga sorte para o vídeo, para os inscritos, manos. Vamos ver, vamos ver. Salve, mano. Krono, Krono, Firework, Jäger. Mano! O que que eu falei? O que que eu falei? Mano, o que que eu falei? Certificado. Mano do céu. Popcorn. Ah, não. Mano, fazia tanto tempo que eu não ganhava um BM. Eu não... Mano. Não, não, não. Não, não, não. Certificado. Eu abri com Decryptor, né? Agora bateu aquela... Aquela bad, né? Mas enfim, é bom. Pelo menos eu tenho item, né? Não tenho que reclamar, não. Cadê? Tactician. Tactician. Not tradable. Not tradable. Mano. Um Pop... Mano, tô feliz, cara. Eu... Popcorn é daorinha. Eu gosto do Popcorn. Agora eu tenho dois BM de explosão de gol. Olha que maneiro, manos. Não, o vídeo já tá... Já tô feliz. Já tô feliz. Consegui um Popcorn. Um BM. Isso já era a minha meta do vídeo. E eu consegui cumprir, mano. Mano, vamos abrir outra... Outro Accelerator. Eu senti, mano. Eu senti que essa caixa é da sorte, cara. Vou abrir com o Decryptor de novo. Com o Decryptor. Vamos lá. Vamos torrar as Decryptor nessa caixa aqui, mano. Vamos lá. Gaiden. Power Short Crono. Sabitarish. Oh, Party Time. Ali eu vim. Popcorn. Vamos lá. Em Firework. Se vim, eu tô bem, mano. Eu tô na Macumba. Ok, ok, ok. Um Trail. Lightning. Lightning. Essa caixa tá dando mais sorte, hein. Só itens. É da hora. É da horinha. É igualzinho. O Boost, né, mano? Idêntico. Só que é rastro. Ok, ok, mano. Vamos lá. Última Decryptor. Vou usar aqui na Create Accelerator. Depois eu uso mais uma aqui pra abrir a Accelerator. E por último eu vou abrir a caixa Velocity. Velocidade, né? Vamos lá, mano. Vou abrir aqui com o Decryptor. Vamos ver o que vem. Hum, é essa que eu tô sentindo. Senti. Eu tô com o feeling aqui. Tá formigando minha mão. Quando formiga minha mão, mano, vocês não tão ligados. Sempre vem e tem Lightning de novo. Ah, não. Mas aí jogou. Aí jogou. O que que tu me diz? Dois Lightning em seguida, assim. Opa, isso é certificado, hein. Isso é certificado. Deixa eu até ver aqui. Lightning. Lightning. Aqui, aqui. Opa, esse aqui é Score, hein. Opa, esse aqui não é nada. Opa, acho que eu ganhei de Team. Acho que você é pior que esse, não. Só que não. Eu não dou muita bola pra certificação, não. Mas vamos lá, mano. Abrir aqui e usar minhas últimas duas keys de inventar. Vou torrar com minhas keys aqui. É, só tinha três, né. Não é muito difícil acabar com três keys. Mas enfim. Use key. Yes, mano. Ó, Clockwork. Começou na roda do reloginho, mano. Do reloginho mal assombrado ali. Opa, deu a travada da sorte. Deu aquela travadinha. Outro trail, mano. Caralho. Eu tô, eu tô rei dos trails hoje. Essa, mano. Abri quatro caixas accelerator. Veio três trails, né. Que são muito raros. E um BM. Veio certificado de novo, mano. Calma aí, calma aí. Deixa eu até ver. Porque eu tô... Eu já tenho até esse trail. Até dá pra fazer um trade up depois. Talvez, né. E agora, eu não sei o nome. Aqui. Eu não sei o nome do trail. Aqui, mano. Goalkeeper. Ó, eu tenho o normal. Ó, talvez dê pra fazer trade up depois. Aí, eu quero ver. Vamos lá, manos. Pra última caixinha. Aqui do vídeo. Que vai ser. A caixa tão esperada. Que eu tô muito afim de ganhar o carro. Ó, mano. Olha os BM aqui também. Você é louco, cachoeira. Você é louco, mano. Essa roda aqui também. Nossa, tem muita coisa. Mano, tem muita coisa boa pra ir nessa caixa. Ser sincero aqui com vocês. Muita coisa boa. E esse carrinho eu tava querendo, mano. Olha que delícia. Tá até da cor douradinha. Combinou, combinou, mano. Caralho. Nem me lembrava desse boost. Enfim, mano. Vamos lá. Usa aqui. Yes. Agora vocês começam a cruzar os dedos. Por mim, eu estou com os dedos cruzados. Porque vai vir um Dwelling Dragons. Confia na Caldo Vagabes. Que... Não. Ficou perto do Party Time. Não, tão... É pintado? Caramba, mano. Parecia muito pintado de branco essa roda. Muito mesmo. Mas a roda é bonita. Vou até equipar ela aqui. Mano. Não, não. Calma aí. Eu abri sete caixas, certo? Veio o Popcorn, mano. Eu sei que não é um BM que vale muitas keys. Eu não tô por dentro muito dos preços. Mas eu sei que não é tantas keys assim. Porém, mano. Já valeu a pena, tá ligado? É um Black Market. É uma coisa que quando você ganha você fica feliz. E eu estou feliz. Então, mano. Já valeu a pena. E eu vou aqui mostrar o inventário que muita gente pede, mano. Meu inventário não tem nada demais, tá ligado? Tipo, meu inventário é bem de boa. Eu tenho a PECS aqui, né? Que eu ganhei vendo a live. De importado... Ah, vou mostrar os filtros aqui que é mais fácil pra vocês. Eu vou mostrar primeiro as rodas. Olha, só tem isso aqui de roda, mano. Meu inventário é isso aqui de roda. Roda pintada, praticamente só as Vortex. Uma de S aqui, verde. Uma Low Rider aqui. Que eu curto essa Low Rider Cobalt. Mal que mexi rosa. E... E... Só. É, só isso de pintada. Ah, essa ninja aqui cinza também. É, me esqueci da ninja. O resto é tudo padrão. Tudo padrão. Vou mostrar aqui outro agora. Deixa eu ver. Um... Os Bush, os Bush, mano. O que tem de Bush? Só tem isso. Só tem isso. Ó, tem Shimatic Missile Skybook. Se não me engano, o Raze me deu. Valeu, Raze. Rizola. Deixa eu ver aqui o que tem. Ah, de BM, né? Ah, Go Explosions tem dois. Acabei de ganhar um. Agora, junto com o Hellfire, tem a Pipoca, mano. A Pipoca e o Fogo. Olha só, mano. É a fusão, mano. É a fusão. A Pipoca com o Fogo, igual a... A Combinô, entendeu? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Banner. Não adianta mostrar Banner. Chapéu também não tem. Muito Trail. Tem isso aqui. Ah! Deixa eu ver se dá pra fazer... Ah, não dá pra fazer 3D. É pitada zoeira comigo. Eu só tinha esses 4 aí da caixa. E o que tem mais de carro? Aqui, ó. De carro, mano. Eu tenho esses carros importados aqui. Animus. Domino GT. O Jäger. Um Octane ZSR. E um outro ZSR Swapper, né? Swapper. Um Octane Orange, que é o meu carro preferido. Um Roadhog XL. Um Roadhog normal Lime, na real. Que foi um inscrito que me deu também. Se não me engano, foi o mesmo que me deu Hellfire com a ele. O cara é foda demais. Um Takumi, que se eu não me engano, também foi um inscrito que me deu faz um bom tempo. Item 2 XD, o MK2, né, manos? Basicamente isso. Meu inventário não tem muita coisa, não. E pra quem pede, tá aí. Mas eu não dou muita bola pra item, não, mano. Não fiquem com pena do meu inventário, porque eu não dou muita bola pra item, tá ligado? Tipo, eu tenho alguns itens aí que eu acho da hora, mas eu uso de vez em quando. Troco, eu gosto de carro simples também. E é isso, né, mano? Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Abrindo aí 7 caixinhas aleatórias. Demacia da Mega, hein? Mano, ganhei um BM, cara. Eu já tô feliz, mano. Eu já tô feliz. E galera, se você gostou do video, não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda demais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do video. Até o próximo video. Valeu. E eu fui.